Bom galera, a convite da Profigem, a gente está fazendo aqui um trabalho com as 13 variedades híbridos da Profigem. A gente demarcou a área, aqui olha, com as placas, variedade por variedade, olha só. A gente está fazendo o plantio, terminamos o plantio das variedades e vamos fazer um comparativo. Então, duas linhas por variedade, podem notar, duas vergas então, separadas por variedade. A gente vai fazer uma breve apresentação das variedades, para você se não conhece alguma delas, está conhecendo. O PVH-22-33, nossa, o primeiro então, aqui de cima para baixo. O PVH-2404, também, duas carreiras demarcadas. O PVH-23-29, também, duas carreiras. O PVH-24-14, que é uma das variedades também da Profigem, os lançamentos também. O PVH-24-11, também, variedades da Profigem, no total são 13 variedades. Também temos o PVH-24-05, também, o PVH-22-41, que faz parte das variedades testadas. Também o PVH-22-99, o PVH-22-99 a gente já plantou várias vezes aqui na propriedade. Também temos ele, o PVH-23-10, o PVH-19-20, o PVH-19-20, o PVH-1600, PVH-1600, variedades híbrido da Profigem. PVH-23-43, outra variedade bem conhecida aqui na nossa região, e que a gente plantou várias vezes também. E o PVH-22-54, outra variedade bem conhecida de nós produtores, outra variedade bem plantada em nossa propriedade, né? Então, galera, bastante chuva, bastante chuva mesmo. Nesse momento ainda vem uma garoa, tem uma garoa aqui em Amaral Ferrador, mas, então, a gente vai estar fazendo esse trabalho, fazendo esse acompanhamento, lembrando, duas linhas para cada variedade, são demarcadas com as placas para a gente fazer um lado a lado. A gente vai fazer um lado a lado das variedades, mostrar uma por uma a sua produção, mostrar alguns detalhes, a gente vai receber o pessoal da Profigem também, para a gente estar mostrando esses detalhes, e também ele está falando um pouquinho mais também das variedades. É um leque de variedades, umas bem conhecidas, consagradas, outros lançamentos, variedades para qualquer tipo de solo, então, uma linha bem completa. É isso aí, galera! Fiquem todos com Deus, a gente segue o nosso trabalho, se Deus quiser, vai dar uma estiadinha para a gente terminar o plantio do tabaco, já estamos quase no finalzinho, mas a garoa agora tem que colaborar, né? E que todos nós tenhamos uma boa safra. Tamo junto, forte abraço! Variedades da Profigem, então, que a gente está fazendo esse teste lado a lado. E aí E aí E E aí E